Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2024, está no ar mais um Giro de Notícias aqui no Bora Leão. Renato Kaiser de volta ao Fortaleza, muita grana investida em 2024 e hoje tem estreia do Leão em casa pela Copa Sul-Americana. Tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro BL e eu já te passo o bizu sobre Fortaleza e Nacional Potocí, segunda rodada da Copa Sul-Americana Grupo D. Fortaleza enfrenta hoje o Nacional Potocí às 19h na Arena Castelão com transmissão exclusiva na internet, tá? E aí você vai clicar somente no Paramount Plus, serviço de streaming, que eu vou te dar o bizu pra você clicar no link do primeiro comentário fixado, tá? Link do primeiro comentário fixado e assistir de graça. Teste de graça do Paramount Plus pra vocês, tá? Utiliza o link aí, você assina o serviço, tem 7 dias de graça, aí você faz da forma que você quiser. Então já chega, deixando tua curta, dá teu like, teu joinha só por esse bizuzinho que eu te dei, né? Porque se você não vai pro Castelão, você tem que assistir esse duelo do Fortaleza, beleza? Deixa teu like, se inscreve caso ainda não seja inscrito, Fortaleza demais, o nosso trabalho. E simbora pra mais um vídeo aqui no BL. Salve, salve nação tricolor! Dudu Damasceno na área e começar falando logo sobre esse duelo, né? Duelo de Copa Sul-Americana. Estarei presente mais uma vez, se tudo der certo, na Arena Castelão. E mais um jogo internacional do Fortaleza, eu acho que eu fui até agora, né? Em todos, em casa. Todos os jogos internacionais do Fortaleza, como mandante em casa na Arena Castelão, eu estive lá. Sei que o momento não é do melhor, né? A gente vem de perder um título no sábado. Não teremos um grande público na Arena Castelão, infelizmente, mas se você pode, vá. Se você pode, vá ao estádio, vá à Arena Castelão. Até porque, pensando em tabela, o Boca Juniors venceu o Trinidense e o Fortaleza saiu da liderança, né? Saiu da liderança ali do Grupo D da Copa Sul-Americana, num jogo bem complicado pro Boca Juniors, tá? Foi o Boca Juniors e o Trinidense lá na Bomboneira. O Boca ganhou por 1x0 só, o gol já no segundo tempo. Teve reclamação de pênaltis também pro Trinidense, mas o Boca venceu. O Boca foi a 4 pontos. O Fortaleza, pra retomar a liderança, precisa vencer o Nacional Potosi. Então, é de suma importância a vitória hoje na Arena Castelão. E será que o Fortaleza vai com novidades? Aqui eu trago a provável escalação do Leão, segundo o pessoal do Esportes do Povo, tá? Segundo o pessoal do Esportes do Povo, o Fortaleza deve ir num 3-5-2 com João Ricardo, Brits, Kuzevich e Tite, Tinga, Zé Wellison, Sacha, Hércules e Pacheco, Lucero e Marinho. Eles colocam ali dúvida entre Kervin e Hércules e basicamente repetindo o time da final de sábado. Eu definitivamente acho que não será o mesmo time de sábado. Acho que o Voivoda irá promover mudanças. Eu acho que vai ser um novo jeito do Fortaleza jogar. Pelo menos essa é a minha aposta. Mas está aí a escalação do pessoal do Esportes do Povo, tá? Com qual time você iria, né? Qual seria a sua escalação ideal pra esse duelo diante do Nacional Potosi? Duelo esse que, pras casas de apostas, o Fortaleza é o franco favorito, tá? Faça a sua fezinha na esportesbet.io. Link na descrição. Você é um parceiro aqui do BL só pra vocês terem noção. Aí eu tô pagando 1.05 numa vitória do Fortaleza. Então, se eu apostar sem conto, eu ganho 5 reais. Então, assim, favoritismo total pro Fortaleza. Inclusive, pra eu fazer minha fezinha de hoje, eu quero ir no placar exato. Eu quero ir no placar exato. Mais citado nos comentários. Diz aí qual será o placar da partida do Fortaleza. Que eu faço minha fezinha lá na esportesbet.io. E você pode fazer também clicando no link na descrição. Beleza, rapaziada? Precisamos vencer. Bora vencer que seja... Ou, sei lá, né? Virada de chave. Trocar o chip. Virar o disco. Que aconteça. Uma dessas coisas aí. Porque tá complicado. Seguindo, rapaziada. Seguindo. Deixou o like já? Ainda não? Mas deixa aí. Deixa aí pra Fortaleza nosso trabalho. Porque temos que falar sobre Galhardo, tá? Galhardo não é mais jogador do Fortaleza. Já comentamos isso no vídeo de ontem, né? Ao longo do dia de ontem. Trouxemos também a informação de que Júlio Furque é um nome na mira do Fortaleza. E sobre Galhardo, eu quero trazer aqui as palavras de Renato Manso. É jornalista lá do Futebolês que falou aí sobre a saída de Thiago Galhardo do Fortaleza. A notícia do dia é a saída, né? De Thiago Galhardo da equipe do Fortaleza. O jogador entrou em acordo com a diretoria do Fortaleza. Não fica relacionado pra partida contra o Nacional Potossi. E deve rumar já para outros clubes. Já deve ir pro Goiás. Galhardo chegou na metade de 2022 no Fortaleza. E foi muito importante naquela arrancada do time, no segundo turno do Brasileirão. Lutando ali contra o rebaixamento. O time era lanterna. E é inquestionável a participação de Thiago Galhardo naquele momento. Começa 23 como titular. O Fortaleza contrata o Lucero. Mas ainda assim, ao longo do ano, com oscilações, ele fez 17 gols. Um ótimo número pra um centroavante que muitas vezes não foi o principal jogador. Um cara que sabe muito bem conviver com a fama, com o protagonismo. Em muitos momentos deu entrevistas elogiando o Voivoda por ele fazer o rodízio. Mas ele finaliza a sua participação na equipe do Fortaleza como ele já fez em outros lugares. Sai pela porta dos fundos. questionados, sem entregar tecnicamente. E também, depois de atuações ruins, questionamento por parte do torcedor. E também, a não participação na final. Além disso, envolvido na confusão ali com um funcionário da equipe do Ceará naquela partida final do Cearense. Thiago Galhardo é um jogador que faz falta pelo tamanho que ele tem. Mas pela bola que ele estava entregando. É um jogador que não vai deixar saudades. Tá aí as palavras de Renato Manso, do Futebolês. Concorda com ele? Diz aí nos comentários. Como eu disse, a conta é sempre simples, galera. Sai atacante, chega atacante. Mas o Fortaleza já buscava um nome, né? Então sai Galhardo, tá chegando, ou pelo menos o Fortaleza busca, Júlio Furck, lá do Santos, atacante de 34 anos. E começou a surgir nas redes sociais o nome de um atacante do Fortaleza que tá emprestado. Começou a surgir nas redes sociais a possibilidade de um retorno do atacante Renato Kaiser. Isso mesmo, tá? Renato Kaiser aparece nesse momento como uma possibilidade pro Fortaleza. E aqui eu não não estou especulando. Aqui é a informação. Existe sim essa possibilidade de retorno do Renato Kaiser ao Fortaleza. E eu te faço logo a pergunta. Você aceitaria novamente Renato Kaiser no Tricolor? Kaiser que chegou em 2022 com um contrato longo até o final de 25, salvo engano, até 25, com muita expectativa. Era uma contratação pesada a época, né? Chega ele, chega Moisés, chega Romero, pô, ali o início de 2022 e tal. Aí em 2022, ele sai. Ele sai com problemas internos. Ele querendo jogar, enfim, discussões, atritos internos. O Kaiser é emprestado pro futebol coreano, acabou se lesionando, voltando ano passado, se recuperou no Atlético Goianiense. E nessa temporada, Kaiser está no Criciúma. Acabou de ser campeão catarinense, fez quatro gols por lá, marcou uma assistência. Não são números, assim, espetaculares, meu Deus. Mas são números ok de um jogador que já é nosso, que o Fortaleza já fez o investimento lá em 2022. O meu principal ponto é como a diretoria e a comissão técnica enxergam isso. Se estão cogitando, é porque o Kaiser está disposto a vir, né? Está disposto a se redimir, a ter esse arco de redenção e que a diretoria e a comissão querem ele. Se der match nesses dois lados, assim, eu aprovaria. até porque é um jogador nosso. Jogador nosso. Existe essa possibilidade. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Não duvido nada Kaiser já ser anunciado como um reforço, um retorno nos próximos dias, caso concretize. Mas a possibilidade é real. É real. Se aprovaria ou não o retorno de Renato Kaiser ao Fortaleza, diz nos comentários. Se você aprova, hashtag Kaiser sim. Se você reprova, hashtag Kaiser não. Beleza? Só para arrematar aqui, rapaziada. Olha o quanto o Fortaleza gastou em reforços para 2024. 35,4 milhões. 9,7 milhões no Moisés, 8 milhões no Martínez, que foi anunciado nessa terça-feira, 7 milhões no Luquinhas, 5 milhões no Santos, 3 milhões no Cardona, 2 milhões no Pikachu. Qual o saldo da janela de contratações para vocês? Diz aí nos comentários. Beleza, rapaziada? Vídeo aqui completo, compilando todas as informações. Ontem foram 5 conteúdos, então fica ligado aqui no BL. Já falei, o YouTube só entrega conteúdo para quem deixa o like. Então deixa a tua curtida, o teu like, o teu joinha, clica nesse vídeo que está passando aqui para ficar ligado em mais um conteúdo aqui do BL. Um abraço a todos até a próxima e bora leão. Valeu!